Ana Paula Justus compartilha com a gente que ganhou flores e também uma surpresa especial para a Vicky. Então acompanhe tudo aqui. Eu sumi hoje porque eu estava gravando e trabalhando o dia inteiro. Mas eu tive que aparecer aqui para mostrar para vocês que meu Valentine's Day chegou antecipado. Olha isso. E não foi meu marido. Agora eu quero ver, amor, você se superar. Porque TT Castanha me mandou esses dois buquês. Olha isso. Eu adorei esse aqui. Esse aqui é o design floral exclusivo da TT para o Valentine's Day. E eu adorei que é colorido. Porque a gente vê muito, né? Dia dos namorados americano é Valentine's Day e agora é dia 12. E a gente vê muito o buquê todo vermelho. Eu achei divina essa ideia do colorido. Olha isso. Para alegrar o dia, né? Vem ver a surpresa que eu tenho para você. Eu já vi. Ah, Vicky. Como você já viu? Eu escorreguei. Você escorregou nele? Você viu a surpresa? Antes de eu te mostrar. Você usou a surpresa? Antes de me mostrar. Você acha isso bonito? Mas você não escorregou na água. Ele é para escorregar na água. Vem ver. Pode escorregar? Você está me roubando? Mãe, vira calar. Hã? Vira calar para escorregar. Vem ver. Olha. Vem ver. Ahn. Vem perto da piscina. Você me ajuda a Ricardo, por favor? Por favor, para botar ele perto da piscina? Nunca mais vai tirar ele. Se eu nunca mais vou tirar ele, você acha que o papai vai achar ele bonito aqui? Eu também acho que ele vai achar lindo. Você fala assim, papai, deixa o meu tobogã. Papai, deixa o meu tobogã ali. Olha que demais isso aqui. É um tubo que você pode pôr fora da piscina, mas a ideia é pôr ele na piscina, né? Ele, inclusive, vem com um tubinho aqui, ó, para ficar a água escorrendo dentro, para escorregar. Eu acho que a gente precisa fazer um test drive. Vem. Não. Não, você. Você já está de biquíni. Não, você não é. Zero e par. E par. Um, dois, três e... Não, você fez par quem faz o número que desce? Não, quem faz não me escolhe, desce. Eu não vou escorregar porque, assim, sabe por que eu não vou escorregar? Porque como você também não está de biquíni, eu só quero quando você puder também, para você não ficar triste. Tá bom? Você quer dar um recado? Tio, tá muito linda. A piscina aqui, gente, olha esse escorregador. Lá dentro é muito. Tem que sair na piscina. Amanhã você vai escorregar? Ah, já está quente. Na verdade, não ia estar tudo. Ah, então eu não vou poder? Ó, só se for de barriga, pode. Eu tenho que ir de barriga? Só a menina, pode. Só a menina? Por quê? Porque é rosa? Mas o menino também gosta de rosa. Já me tirou do rolê, já. O menino é muito grande, só quebra o escorregador. Tem sentido. As meninas não são grandes. As meninas não são grandes?